Oi galerinha do YouTube, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trocar esses bonequinhos aqui com essas roupinhas. Eu já separei para não ficar enrolando, não é? É, umas troquinhas da Baby Kiss, da Angélica. Ó gente, eu achei muito legal porque nessa daqui eu vou fazer Maria Chiquinha. Da Angélica, do Gui e da bonequinha da Tchuca. Gente, ó, esse é da Angélica. E esse é da nossa bonequinha. Da Baby Kiss. E do Gui, da boneca da Tchuca. É a bonequinha preferida dela. Que é essa aqui. É. Ela adora essa boneca, gente, é a preferida. É o Nenê, Nenê. Eu vou começar fazendo essa daqui. Ai gente, eu já coloquei uma faixinha pra ter bonitinho. Pode deixar do lado da cama. Olha as Barbies da Valentina. Ó. E lembra da caminha. Guardar roupinha. Quem não viu ainda, corre aí no canal. Dá uma olhadinha nas playlists da Barbie. A casinha da Barbie. Vamos começar a trocar, gente. E aí, viu? O Gui vai descobrir essa coisinha agora. Olha só. Só sai. Gente, gente, vai tirar tudo e volta. Ela tá de fraldinha. Amor, amor. Tá caindo. É a fraldinha. A gente vai tirar tudo e a gente já volta, tá? Galerinha, beijo. Olha, gente. Ela já tá me enxergando a pele dela. Agora eu vou trocar por uma caminha. O que é lindo vai vir aqui, mãe? Pra elas passear. Ó, estão todas sem roupinha. Já fiz a Maria Chiquinha na Melissa. A Melinda penteei. O Gui eu penteei. A Angélica não pode pentear, senão arranca o cabelo. Ela vai colocando as roupinhas. A gente já volta. A Tiuca tá aqui. Voltando, gente. Eu já troquei as baby keys. A Tiuca quer a dela. A Tiuca quer a dela. Você quer a tua, Tiuca? Deixa eu ver como que ficou a sua. Vamos mostrar pra galera. Ficou muito bonita. Gente, essa é a minha. A Melinda. Gente, não tá servindo que eu fiz esse macacão. Ficou um pouquinho grande, mas não tem problema. O que a gente vai fazer agora, mãe? A Tiuca, gente, tem ciúme. Ela tirou da irmã dela. Pôs lá, ó. A Tiuca tem ciúme das bonecas dela. Ó. A gente trocou o Gui também. Nosso meninão do canal. E a Angélica. Gente, quem lembra da Angélica? A gente pintou ela, pôs cabelo. Fiz o corpinho. A Tiuca quer. A Angélica no colo da mamãe. Olha, parece um bebezinho de verdade, gente. Gente, como ela é molenta, dá pra gente fazer assim, ó. Aí parece um bebezinho de molhada. Gente, sobre a questão do rosto dela ser assim, ela veio com o rosto assim. Eu não tenho culpa. A gente só pintou, pôs cabelo, fiz o corpo, tá? E essa aqui é da Tiuca. A boneca preferida dela. Olha lá, tô fazendo um ninho de boneca. Tá pegando tudo, né, Tiuca? Mãe, olha só o jeito que eu ponho ela pra dormir assim. Olha como que é gostoso a Angélica, gente. Ficou muito gostoso o corpinho dela, ó. Olha a Angélica. Aí, esse é o Gui, gente. Nossa, o meninão. O meninão do canal. A Tiuca também gosta do Gui, né, mãe? E a menininha do canal? Oi, menininha do canal. Antonella, gente. É essa a Antonella. A Melissa. E a Melinda que ela já jogou, gente. Ó, porque as bonecas ficam descabeladas. Você tá brincando, minha filha? Ai, que coisa linda, mamãe. Olha lá, ó o ciúme, ó o ciúme. Ó, o ciúme. Gente, ela adora aquelas... As gêmeas e a bonequinha dela. Bom, gente, essa troquinha foi de hoje e... Tchau, tchau. E o beijinho com gostinho do quê, filha? Bom, as bonecas e a bebê reborn, que é essa minha bebê reborn, ó. Ah, bebê reborn humana. Então, tchauzinho, gente. Se inscreve no canal, gente. Pra ficar legal, né? Se inscreve no canal, pra ficar legal. Se inscreve no canal, pra ficar legal. Vai, vai, inscrito aqui na casa. Nós vamos brincar. E tchau, gente. Mua! 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 Mua!